Olá! Fala oi! Oi, eu sou o Kel. E você? Ele tá pergunte, meu amor. O que a gente veio fazer aqui hoje, Kel? Hoje nós vamos realizar um desejo de madrugada da Laura, só que te digo. Sim, porque desejo é uma parada estranha. Ele só vem nas horas mais difíceis do dia, de madrugada. Ontem de noite, estávamos assistindo um filme, aí do nada me veio a vontade de comer pavê. E o Kel se dispôs a fazer um pavê pra mim. Kel, só quero ver. Então, bora lá com a gente? O Antony já trouxe o carrinho de compra dele. Vai lá, solta o Antony. Ah, o que você vai levar? Ah, você quer um desses? Coloca no carrinho. Ah, tá caro, né? Tá caro mesmo. Bom, galera, eu peguei a receita de um canal do YouTube aqui. Então a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, leite, chocolate em pó, amido de milho, rumo maisena, creme de leite, chocolate ao leite, chocolate, né? Uma barra de chocolate ao leite e mais creme de leite. Então, tá fácil. Não tem segredo. Acabou. É pra dar certo. É pra dar certo. Peguei uma bem fácil. Bora guardar tudo de volta no lugar? Não tem peça. Me guarde. Então, já passou. É aquela hora que a gente já apareceu. Pronto, já almoçamos. Agora de tarde, todo mundo banhado, arrumado. Vamos pra cozinha porque, né? Eu quero o meu doce. Vamos fazer o seu pavê. Não vai ter piada. Não é. Não vai ter piada. Não fala, não fala. Só fala não é. Você entendeu. Não seja, tio chato. Se você entendeu, deixa aqui nos comentários qual que é a frase que a gente não quer falar. Neto de vocês. E aproveita e se inscreve no canal. Lógico, é rapidinho. Então, bora lá? Já tá preparado? Não. Tem que pegar o celular. O pavê mais gostoso pra mim? Pra mim não. Pra sua filha. Olha a responsabilidade. É ela que tá pedindo. Não sou eu. Tem que olhar o vídeo. Vamos pegar o vídeo lá. A gente tem que olhar o tutorial. Eu já tô até vendo como é que vai sair esse pavê. A gente acabou de ver o vídeo. Eu acabei de pegar o vídeo da primeira parte, da mais simples. Aí eu dou pai de novo, porque eu já esqueci o índio pra me colocar. A mulher, eu só já tinha dado um quadro. Obrigado, obrigado. Aceitam um café? É a sua receita. Bom, eu sei que tem que colocar frigideira. Frigideira? É uma panela. Uma panela. A gente coloca a panela no fogo. Então, vamos lá. Vixe, Maria. E o Kel tá com o Anthony no colo. Não vai, tá. Você vai ficar com ele aqui no balcão. Eu vou ali pra trás de novo, na minha posição de quem manda na cozinha. Como? Não, Kel. Cruel. Você comeu a casca? Fala, eu não sei ainda, né, o papai. Esse papai cruel. Ah, você quer outra já. Ele quer pegar pra bagunçar. Vai, fica com ele aqui rapidão enquanto eu pego a panela. Precisamos de uma panela. Essa tá boa. Essa tá um tamanho legal. Peraí só um minuto. Voltei. Saúde. E eu tô tentando gravar e segurar. Aposto o som da Laura. Eu tava com a mão aqui pra apoiar ele, pra não deixar ele. Tem que segurar ele. Tem que segurar. Com a outra câmera aqui. É só um desastre na cozinha. A gente precisa, sabe de o quê? De uma câmera fixa aqui, ó. No canto. Bem aqui, ó. O que você acha da ideia? Pra ficar profissional. Então já deixa o like pra gente ter dinheiro. Do nosso canal de culinária. Que tá virando já, canal de culinária. Não é, Kel na cozinha. Kel na cozinha. Aprendendo a cozinhar. Como que é? Virou um quadro. Aí agora você vai pegar o leite de... Leite de leite? Não. Leite condensado. Não é pra ligar o fogo. Tá mais quentando? Não. Leite condensado. Cadê as compras? Tá no armário de compra. Maisena. Leite condensado primeiro. Isso. Coloca o leite condensado. Isso é tesoura, velho. Muito mais fácil botar as coisas com tesoura do que com faca. Tem tesoura aqui? Não, tá sem. Bora, cozinha hardcore. Não tão, né? Exagerado. Use uma faca de serra. Não brinquei com faca. Utilize objetos como faca. Sem a supervisão de um responsável. Para de apontar faca pra eles. Que medo. Que estranho. Enquanto isso, o Anthony brinca com uma maçã. Vamos olhar, Anthony. Você vai ter que ser meu ajudante. Eu estou sem o meu ajudante. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado por essa marca. Eu apiro a canjú. Gostaria de lamber isso aí tudo. Não consuma... Muita açúcar. Consuma açúcar em excesso, tá bom? Também é outro recado da família França. Só de vez em quando. Ah, e agora? 400 ml de leite. Agora pra medir, né? Porque a gente não tem um medidor. Precisamos comprar um medidor, Laura. Eu sou muito bom, velho. Eita, acertou. Eu nasci pra isso. Ai, que burro. Quase. Eu quase nasci pra isso. É o quê? Eu nasci pra medir. Eu filmei isso, né? Eu nasci pra... Você vai chorar pelo leite derramado? Bora, pega o pano ali. Nossa, que é... Bora logo, despeja esse leite aqui antes que você... Agora vai... Quatro colheres de chocolate. Quatro colheres de chocolate em pouco. Uma. Olha o Antônio Curioso. Duas. Três. Essa foi pouca. Quatro. E mais um pouquinho. Você gostou ou não? Quer mais? Quais colheres de maisena agora? É uma colher cheia. Uma colher de maisena. Hum. Agora pro fogo? Agora você vai misturar. Misturar com a colher de pau. Já aprendi isso também. Ah, então a gente mistura antes de acender. É uma diquinha. A maisena em pelota com leite quente. Então você dissolve e depois vai pro fogo. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui que é o tal do empelotar. Empelotou. Eu vou deixar. Pelotinhas são legais. O Antônio é o melhor ajudante, né Antônio? Ele tá fiscalizando se tá bom. Tá, agora pode levar ao fogo. Fogo alto? Eu gosto de acelerar. Não, vai que queima. Você não é experte na cozinha. Ah, mas eu tô ficando. Eu rezo por esse dia que o Kel vai ficar experte na cozinha. Oremos, senhor. Gente, qual a próxima receita do Kel? Sério. Agora uma coisa salgada, né? Não. Eu gosto de tudo. Lasanha. É. Mas tem que ser depois que a neném nascer. Agora não dá tempo. Ah, mas e se eu não tiver vontade de comer lasanha antes? Você? A neném tiver vontade. É até quando que é pra mexer isso aqui? Ele não viu a receita, gente. É até engrossar, ficar um... Eu só li. Eu li a receita, só. Ele leu a receita, ele leu a receita. É até engrossar. Então a gente vai, tipo, vendo o vídeo pra fazer agora. Mas é até engrossar. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá ficando. Tá ficando bonito e cheiroso. Que o cheiro de chocolate já espalhou pela casa. Eu sou mestre Coca Culinária. Mestre Kelka. Kelka. É o mestre Kel Laura. Porque a Laura tá por trás disso tudo, desse talento todo. A Laura só tá atrás de desejo. Eu que tô fazendo tudo. Eu que fui comprar... Entediou aí já? Entendi, velho. Muito chato. Isso aí não muda. Tem que ser com o amor. Olha o que que ele fez. Pior no meu braço. Nem tá tão quente. Eu vou limpar tudo. Agora engrossou, velho. Engrossou? Engrossou. Agora você vai desligar o fogo e a gente vai abrir uma caixinha de creme de leite. Desliguei o fogo. Agora a gente coloca uma caixinha de creme de leite. Inteiro, é? É. A gente vai colocando e vai mexendo, ó. Olha que bonito. Tá com um cheiro tão bom que a Lia chega a estar pulando aqui na barriga. Ela gosta de pular. Ela pula bastante. A hora do lanchinho desse menino nunca acaba. Mas eu tenho que servir a mãe primeiro, né? Que eu escolhi a travessa. Isso é uma travessa? É uma travessa. Ah, você quer fazer o pavê? Bora aqui, ó. Vai assistir aqui o vídeo. Agora a gente coloca tudo nesse aqui, né? Não, tudo não. É tudo não? Não. É, vai colocando camadas. Creme pronto. Creme tá prontíssimo. Tá quente. Morninho, né? Ela falou que não era pra poder esfriar tanto. Aí a gente vai fazer uma primeira camada. Pronto. Primeira camada feita. E agora? Agora uma camada de biscoito maisena. Que biscoito maisena? Todo pavê vai biscoito. Você não comprou o biscoito? Não tá na receita. Mas... Não tá na receita. Eu juro... Mentira! Eu juro que não tá na receita. Deixa eu ver isso. Não tá na receita. Tem biscoito meu, eu vou lá comprar. Segura os pontos aí. Isso é que dá você ler a receita que tá em vídeo ao invés de assistir o vídeo primeiro. Biscoito maisena. Como que eu ia adivinhar que tinha que pegar biscoito maisena? Não tem problema não. Vou lá comprar agora, correndo. Tá-dá! Peguei no flagra. Ah, não, velho. Você tá comendo? O quê? Velho, eu fui no mercado pra comprar isso aqui. Porque não tá na receita e volta e você tá com os dentes todos os chocolates. Você tá vendo uma ilusão. Gente, você tá vendo como é duro? Tipo, a vida do cozinheiro não é fácil. Eu tava vendo se tava bom. Biscoito! Agora eu coloco uma camada de biscoito maisena. Isso, e molho ela no leite. Nessa hora. Primeiro coloca biscoito e depois eu molho o leite. Não, não. Você molha o leite. Então primeiro eu molho no leite e vou colocando. Isso. E aproveita que eu já estou lavando as mãos e a gente tem um recado pra você. A família França adverte. Bebam água. Primeiro a gente vê se tá bom. Não tá estragado? Tá bom. Um pouquinho de leite. Agora a gente molha os biscoitinhos no leite. Molhou. Colocou. Molhou. Ele tá colocando o mó aleatório. É, eu tô pensando aqui num desenho pra fazer. Qual a chance? Molhou. Colocou. Tá muito molhado. Que agonia. Tá muito molhado, não tá? Tá. E você não tá colocando numa ordem. Ai, que toque. Mas tudo bem. É ele que tá fazendo. Mais rápido agora. Certo? Vamos lá. Não, não joga todo de novo. Não. Não, cara. Play. Meu Deus. Molhou. Play. E agora a gente coloca outra camada? É. Mais biscoito? Sim. Mais uma camada de biscoito. Agora eu vou fazer diferente. Nossa. Meu toque não permite ver umas coisas dessas. Agora ficou show de bola, molequinha. Eu não tô nem vendo. Que óbvio. Que eu tô pegando certo. Aí que eu acho melhor mesmo. Ela tá realmente de costas. Meu Deus. Coloca um biscoito do lado do outro. Você quer fazer? Você quer fazer? Quer fazer? Deixa eu no meu padrão aqui de qualidade. Chega a me dar vertigem. Sem mentira. Eu fiquei tonta agora. É porque você tá grávida. Não, é porque você tá fazendo sem padrão. Padrão? Olha que lindo isso. Não, isso tá estranho. Tá muito bom. Precisamos de mais um tempo. Agora mais uma camada. Você vai precisar de um biscoito e meio. Minha homenagem pra Laura. Ah. Tá vendo? Que bonitinho. Tá vendo? Viu? Pra ficar ainda mais gostoso, ela ensina a fazer uma ganache. Ganache tem um nome chique, né? Sim. Bom, acabei de ver que a ganache, apesar de ter um nome meio nininininé, é fácil de fazer. A gente tem um pedaço de chocolate guardado na geladeira há muito tempo, o que vai ralar. Você vai derreter o chocolate, misturar com creme de leite e tá pronta a ganache. Coloca aqui por cima e coma. Então, bora. Não pode. Assaltante de chocolate. Gostou? Sai pra lá. Você gostou? É da receita, vai fazer falta. Bom, vamos voltar à nossa receita. Quanto ontem a gente tava dormindo, a gente aproveitou pra colocar o pavê na geladeira, porque aí já fica mais rápido, né? A boca desse menino. Ele tá selecionando a maior. Sim, ele selecionou o maior. É muito grande. Já era. Agora a gente vai fazer a ganache. A ganache a gente vai derreter o chocolate. Pra derreter, a gente vai derreter no micro-ondas. Nossa, passou longe de derreter. E tá abrindo a boca pra lá não colocar o chocolate dentro, né? Calma, calma. Já tá acabando, você vai comer pavê. Tá ali dentro agora, ó. Tá aqui dentro. Chocolate derretido. Agora a gente coloca o creme de leite. Creme de leite. Todo? Não, todo não. Todo não. Aqui já deu, ó. Não, pode pôr mais. Aqui tá perfeito. Isso é ganache? Ganache. Pra mim é que chocolate com creme de leite. Com nome chique. O grão final. O grão final. O grão final. Nossa, que é o... É que eu tô fazendo pra você, ó. O L. De novo, Laura. Olha o L, tá vendo? Aham. Gosto a letra mesmo. É. Ó o ganache. Ui. Ai. Não gosta. Come o ganache. Come o ganache. Eita. Não gosto, papai. Come então, come. Que delícia. Tá os dois comendo e eu só tô olhando. Perigo. 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 Você vai pegar o que, Laura? Uma colher. E eu vou pegar a viagem ao ouvido da Laura. E vocês ainda incentivam a loucura. Tem gente que vira pra mim. Nossa, Kelsa, nem fez o viagem ao ouvido da Laura. É urgente. Era só uma brincadeira. O primeiro pedaço vai para... Mim. Claro. É o seu pedaço. O segundo pedaço vai para... O Antony. E o terceiro pedaço vai para... Eu. Então, ó. O da Laura. O do Antony. E o meu. Aí tem que ter sol, não sabe por quê. Mas você vai comer. Só não tem que pegar a colher. Agora é a vez da Laura provar para dizer se ficou bom ou não. É a primeira a provar. Porque é o desejo dela. Muito bom. Agora é a vez do Antony provar. Tá gostoso? Posso tirar? Ah. Ah, você quer trocar um pedaço. Posso tirar? É meu? Tá sentindo o gosto do Ellie que eu fiz, especial? Uhum. Ui? Olha o braço dele. A gente virou dois segundos. É. É o meu? Você quer o dela? Sai. Uhum. É meu. Deixa eu provar. Não ficou bom. Mais uma receita que vocês podem copiar em casa porque é sucesso e é fácil. Então peçam a ajuda da mamãe. Não esqueçam do biscoito. Tivemos uma ideia de última hora que vai fazer ficar muito bom. Chocolate combina com frutas. Eu pensei no morango, mas não temos morango agora. Não, a gente tem uva. Vai ficar muito gostoso. Não. Olha o seu aqui. De pouco só tem a cara. Só. Aqui, olha o que eu vou fazer. Tira a mão. Eu tô com fome. Que dia feliz, né, Anthony? É só a fruta preferida do Anthony. Comendo muito com a lua. A morangue ia ficar muito melhor. Muito bom. Muito melhor, não ficou? Uhum. Com uma uvinha, um morango. Se tiver esse picado moranguinho. Banana também vai funcionar. Legal. Picado moranguinho colocado junto das camadas de... Oh my God. Ia ser. Oh man. Ia ser. Oh yeah. O próximo, gente. Próximo. Depois do biscoito, né? É. Depois do biscoito. Ou antes. Ou junto do chocolate já misturado. Olha isso. Dá tchau. Tchau pro vídeo. Tchau. Dá tchau. E não esquece de seguir a gente aqui. Por favor. Se inscreva no canal. E no Instagram também. Os quatro Instagrams estão aí embaixo agora. E até a próxima. Tchau. E fiquem com essa imagem do Antony Comento. E não esquece de seguir a gente aqui. 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 Obrigado.